Hey pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo eu vou explicar tudo ou quase tudo que vocês precisam saber sobre o adiamento no lançamento da atualização 1.17 do Minecraft, que é a atualização das cavernas. Eu vou falar o que vai acontecer, o que será afetado, vou falar sobre os problemas que podemos ter referentes ao próximo tema que será anunciado e também vou falar sobre o Mob Warden e muito mais. Então fica ligado para entender sobre essa mudança que pegou muitas pessoas de surpresa. Bom, como vocês já devem saber, está acontecendo agora a atualização Cabin Cliffs Update, que é a atualização das cavernas e penhascos. E o que foi revelado hoje é que essa atualização vai ter dois lançamentos ou duas etapas de lançamento. É importante falar que normalmente as atualizações acontecem no lançamento único, chega uma data e eles lançam aquela versão release, que é a versão final ou a versão pronta daquela atualização X. E o que aconteceu? Essa atualização 1.17, que é a atualização das cavernas, é digamos que muito grande e tem muitas mudanças que precisam ser melhor testadas, precisam ser melhor analisadas e isso demanda tempo para que a gente tenha uma melhor qualidade. Então, o que a equipe do Minecraft decidiu fazer, já que esse tema é muito grande, foi dividir a atualização em duas etapas. O primeiro lançamento vai acontecer em junho ou julho, mais ou menos na metade do ano, no período de férias, e vai contar com a adição de mobs e blocos da atualização das cavernas. Já o segundo lançamento é aquele que vai acontecer no fim de ano, lá na Holiday Season, que é a temporada de férias nos Estados Unidos, e vai contar com a adição das novas camadas ou coordenadas negativas e da nova altura do Minecraft, que ficou bem maior. E calma que ainda nesse vídeo eu vou explicar melhor essas alterações. E tem uma coisa aqui que muitas pessoas não repararam no vídeo que foi lançado no canal oficial do Minecraft, é que vamos ter também uma terceira etapa, e que vai ficá-la para 2022, que é o sistema de arqueologia, que é um novo sistema como se fosse uma mineração mais delicada. Enfim, vou falar sobre tudo isso, mas antes vamos entender os motivos que levaram para essa divisão de lançamento da atualização 1.17. Bem, o primeiro motivo é a qualidade. Claro que a equipe do jogo quer lançar uma atualização com qualidade, que não tenha bugs, para que todos possam aproveitar os recursos com uma boa qualidade para ter uma melhor experiência no jogo. Para quem não lembra, a atualização 1.14, que foi a Village and Pillage, foi uma atualização também muito grande, e que eles conseguiram entregar a tempo, mas ficou com muitos bugs. Foram tantos bugs, que eles fizeram a versão 1.15, apenas, digamos que, para corrigir os bugs da atualização anterior. Então, para que isso não se repita, é melhor de fato que a gente tenha esse adiamento. O segundo motivo é a complexidade técnica. Isso aqui é um assunto muito importante, porque os mundos de Minecraft agora estão diferentes. Os mundos antes eram menores, e os mundos agora, na atualização 1.17, são maiores, porque o jogo cresceu 64 blocos para cima e 64 blocos para baixo. Ou seja, ao todo, temos 128 blocos novos, que podem ser construídos e posicionados. Isso afeta aqui na geração das chunks, que podem ficar mais pesados. E, claro, a equipe no jogo não quer deixar o jogo pesado e nem lento, principalmente para aqueles jogadores que não têm dispositivos, digamos que, com configuração tão boa. Isso aqui demanda, de fato, um trabalho a mais comparado a outras atualizações. Se não essa, provavelmente, uma das maiores mudanças dessa atualização. Inclusive, o importante também é conseguir encaixar os mundos antigos na nova geração, que está demandando, provavelmente, tempo também da equipe. E é por isso que isso aqui vai ficar para o fim de ano. E o terceiro motivo é a saúde da equipe, porque para entregar essa atualização no período ou na metade do ano, como normalmente acontece, a equipe do jogo teria que fazer muitas horas extras. E, mesmo assim, eles trabalhando muito, não havia uma garantia deles entregarem a atualização a tempo e ela está pronta, sem bugs. Ou seja, é melhor mesmo que eles dividam isso e trabalhem bem, trabalhem com calma, até porque a gente está no período de pandemia e muita gente está trabalhando em casa. E é diferente você trabalhar em casa, diferente de uma sede onde você tem companheiros que podem lhe ajudar praticamente na mesma hora. Então, bem, já explicado essa parte, agora vamos nos aprofundar e entender melhor o que vai chegar na primeira, segunda e terceira etapa, ok? Então, vamos lá. Na primeira etapa, foi exibido que vão chegar os mobs e blocos de atualização nas cavernas, mas, não todos, e é aqui que chega uma parte muito importante, que eles até colocaram numa página oficial. Bom, aqui na página, a gente encontra uma relação do que vai chegar nessa primeira etapa na metade do ano. Baixa DC e temos aqui a relação. Eles falam que o que vão chegar são mobs divertidos ou fofos, ou seja, o Warden provavelmente vai ficar de fora nessa primeira etapa. Então, temos aqui o que eles relacionaram. Temos a cabra, o exolote, os cristais, a luneta, o geodo diametista, o novo vidro fumê, o cobre, temos o para-raio, a glow squid, temos aqui a variante da glow squid, que é o saco de tinta brilhante, temos a nova neve em pó ou a neve fofa, as variantes do bloco da lush caves, as variantes do bloco da dripstone caves, a deep slate, as variantes de minérios, vamos ter o glow listing e também aqui uma novidade para o multiplayer, referente a Java Edition. Isso aqui é referente a primeira etapa. E galera, aproveitando o espaço desse vídeo, eu quero recomendar esse outro aqui, onde eu falei sobre 50 coisas que você precisa saber sobre a atualização 1.17. Para quem está meio por fora, sobre o que está chegando nas snapshots e versões betas, eu recomendo demais. Aqui tem 50 informações sobre essa atualização que vale muito a pena você conferir. O link está aqui na descrição para você assistir depois, beleza? E agora sim, vamos prosseguir. Já a segunda etapa, ou o segundo lançamento, que vai acontecer no final do ano, provavelmente já pegando o início de 2022, são aqui as novas mudanças referentes à altura ou geração do Minecraft. Vamos receber as novas montanhas altas do Minecraft aqui no jogo, já com uma geração melhor consolidada, uma geração mais alta, já que as montanhas agora vão poder ultrapassar as nuvens. E da mesma forma, vamos ter aqui as cavernas profundas, onde vão ter as Deep Dark Caves, com as coordenadas negativas e tudo mais. É importante falar que esse prazo no final do ano já é o prazo final, ou seja, com as cavernas geradas de forma normal, tudo organizado, com o novo posicionamento de minérios e tudo mais, tudo otimizado, para que a gente possa ter uma boa experiência. E olha só, por fim, temos aqui a terceira e última etapa, que é a adição do sistema de arqueologia. Esse sistema, na minha opinião, eu pensava que era uma coisa mais fácil de se aplicar no jogo, como foi exibido aqui no vídeo oficial, porém, é uma coisa que vai ficar por último, ou seja, isso só deve chegar em 2022. E é um processo, como eu falei, que eu achava simples, mas que na realidade vai ser um pouco complexo, onde a gente vai conseguir novas peças de cerâmica, vamos conseguir criar vasos de agila e depois endurecer, como também já falei em outros vídeos, talvez a gente receba um novo forno para endurecer essa agila, fazendo vasos mais fortes com as peças de cerâmica e por aí vai. Ou seja, vamos ter, digamos que, três lançamentos, três versões que vão chegar, mas todas já 1.17. E agora eu vou falar sobre o mob Warden, quando é que esse mob vai chegar? Bom, ele pode chegar praticamente a qualquer momento numa nova snapshot, entendam, a versão de Finiano é a versão pronta, mas certamente a equipe do jogo vai lançar o mob Warden antes para a gente testar. Quando ele chegar no Finiano, ele vai chegar prontinho, já na versão release, na versão final do jogo. Ou seja, ele pode chegar a qualquer momento daqui até o final do ano no snapshot, para a gente testar, até porque ele vai ter muita interação com as novas variantes daqueles blocos Skunks, que vão passar vibrações para ele e tudo mais. Então não perca a esperança, porque o Warden pode chegar normalmente antes do fim de ano, e deve chegar normalmente antes do fim de ano. E agora, para finalizar, eu vou falar sobre, entre aspas, um problema que esse adiamento pode causar, que é o seguinte, como a atualização vai chegar no fim do ano, a segunda etapa, e ainda vamos ter a terceira, digamos que, etapa, lá para o ano que vem, provavelmente o tema da atualização 1.18, que deve ser revelado aqui, mais ou menos em setembro, no evento Minecraft Live, deve ter, digamos que, menos atenção, já que a equipe do jogo ainda vai estar trabalhando na atualização das cavernas. Ou seja, esse é um probleminha que pode acontecer. Dessa forma, o tema da atualização 1.18 pode ser um tema um pouco menor, um pouco tímido, para que a equipe consiga, digamos que, ir ajustando as novidades da versão 1.17. Isso aqui é uma coisa que eu tinha pensado, e que talvez aconteça, mas talvez não aconteça. A equipe do jogo pode, quem sabe, adiar o lançamento do tema da 1.18 para um pouco mais adiante, então vamos aguardar. Isso aqui foi meu cachorro lá no fundo, ignorem, beleza? E bom, por mais que isso aqui possa gerar um atraso no lançamento, e até afetar o cronograma de atualização de Minecraft, é importante que esse adiamento aconteça para o bem da atualização. Eu, sinceramente, estou mais acostumado com o lançamento único, mas devido às explicações, eu entendo totalmente que é importante que isso aconteça, e que deva acontecer. Então vamos aguardar, porque atualização 1.17, tem de tudo para cima das maiores de todos os tempos. E bom, pessoal, esse que foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, compartilha esse vídeo para os seus amigos, para que todos possam entender melhor essas mudanças que estão acontecendo referente a esse tema da 1.17. Então é isso aí, se gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se, e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!